Ele perguntou assim para a Aline, poxa, tem um negócio que eu quero fazer, mas para você vai ficar feio? Aí ela perguntou, que negócio você quer fazer? Aí ele chegou e explicou para ela o que ele queria, né? Ela falou, não, não, se você sente vontade, por que vai ficar feio? Tem nada a ver isso não. Aí eu fiquei na curiosidade para saber o que era, né? Porque falou bem baixinho e o som estava alto. Falei, o que é que ele quer fazer, que ele disse que tem vontade de fazer? Aí depois ele foi fazer isso e é isso que eu vou mostrar para vocês nesse exato momento. Me diz aí se você gostou, se você não gostou, é isso aqui que o Alface foi fazer. Como vocês estão vendo nesse exato momento, ele falou com a Saraline que ele estava morrendo de vontade de se maquiar e principalmente passar batom, porque ele disse que os batons da Vult são os melhores batons que tem e ele ama passar batom em casa, entendeu? Aí ele falou, mas só que essa questão da militância, essa questão aí que nós temos hoje em dia que ninguém pode fazer nada, que sempre tem uma opinião de alguém, está querendo se apropriar disso, está querendo aquilo ou outro. Ele falou que estava com medo do que seria interpretar da que forma. Mas você quer passar batom, passe seu batom independente de ficar pensando o que é que os outros vão pensar, o que é que a militância vai pensar. Mas rapaz, é cada ideia hoje em dia. E teve esse momento que foi destaque também ontem na festa, na realidade já foi hoje, né? Que será por volta de quatro e meia da manhã na festa. Ele disse que estava com a vontade louca de passar um batom e aí passou aquele velho batom na boca e se sentiu muito feliz com isso. Se sentiu livre, se sentiu leve, se sentiu solto o alface nessa situação. Pois é, minha gente.